O PERLAT, na realidade, ele não tem nenhum convênio com a gente, tá? Vou deixar bem claro que ele tem uma parceria com o Governo Federal e do Estado, onde que são repassados os recursos. Mas a gente fica preocupado porque atende a população de Jaú, atende a população da região. E eu fui procurar o administrador do Sandro, antes de acontecer isso, e me coloquei à disposição. Bom, nós tínhamos um processo aqui desde 2015, foi assinado um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde que a gente tinha que implantar o CAPS-2. E na realidade não foi implantado. E o município, até janeiro, ele tem que iniciar esse processo. E eu fui procurar o Sandro, e ele fez um projeto, certo? Onde que pode ser implantado o CAPS-2 lá. Então, ao invés da Secretaria contratar 12 profissionais, alocar um imóvel, isso e aquilo, compensa eu repassar o recurso que vem do Governo Federal, repasso para o hospital, e o hospital atende essa demanda, certo? E atende. É isso que a gente fez, porque é para ajudar o hospital. Além disso, a gente vai encaminhar um profissional, um dentista lá, para ajudar eles também. Eles têm lá um... Está tudo pronto lá, o consultório deles. E faltava um profissional. A gente está fazendo uma parceria com eles, e vai destinar um profissional lá para ajudar eles também. Então, dentro da medida que a gente puder fazer e ajudar, a gente vai ajudar. Eu acho que a partir do ano que vem vai ter um recurso também que vai entrar lá para eles, que vai ajudar bastante, que é a questão do aluguel da Unoeste. Um valor até razoável, né? Inclusive, além do... Se vocês não sabem, além do aluguel, eles vão cuidar da cantina também lá da Unoeste. Então, eu quero dizer... Vai entrar mais recursos, então... É uma fase que eles estão passando agora, né? Um dinheiro que o Estado deixou de mandar. A Santa Casa está vivendo esse papel também. Desde o ano passado, outubro, novembro, não foi mandado o recurso. Agora, outubro e novembro também não foi mandado ainda. A Santa Casa também está passando essa dificuldade. Você entendeu como todas as Santa Casas do Estado de São Paulo estão passando isso, né? Mas a gente está à disposição sempre de poder ajudar, tá? O que estiver no alcance da gente, a gente procura ajudar eles. E aí